Boa tarde Quando vocês vão terminando o lanchinho aí Eu vou passar pra vocês Lembra que eu falei da imagem do drone? Minhares vista de cima? Sim Nós temos duas aulas, eu vou passar agora Umas imagens antigas de Linhares São meio ruins As imagens que são antigas Depois eu vou passar Mais ou menos em 2018 Que foram feitas umas imagens por drone Como que Linhares está hoje, tá? Daqui a pouquinho eu falo qual é a página que vocês vão abrir Do livro de história Primeira história, depois português Olha como que Linhares era no início Foi uma cidade espontânea Que nasceu de um povoado Hoje é uma cidade grande E está crescendo a cada dia que passa Obrigada Essa aqui eu não vou colocar som, não Espera aí A música é muito enjoadinha Olha as imagens Se a Maísa vai passar e vai falando Espera aí Olha as imagens como eram antigamente Aqui é pra cima Olha, pista aérea Mas não é de drone, não Como que os carros atravessavam o Rio Doce Através de uma balsa Aqui, olha Olha o tipo de carro O ônibus Aqui é a rua da Conceição Olha a ponte sendo construída A ponte que caiu E eu quero um carro desse Onde vende? Oi? Eu quero um carro desse Onde vende-se É caríssimo o carro desse O carro antigo Olha que Linhares, pessoal O início As casinhas de madeira A ponte E o Doce Aqui, eu moro Aperto daqui Assim Eu quero viajar no avião desse Olha aqui Como que era? Olha Tem calçamento Aqui Você viu o negócio ali do avião? Era 2036 O Getúlio Vargas Veio inaugurar a ponte Qual que recebeu o nome dele? Olha aqui Como que era? Outra ponte quebrada no aviso? No Rio Doce No aviso, não Vou mostrar depois A ponte quebrada? É A vitória Caiu Olha só, Linhares, pessoal Antigamente Ó Ponte de casa Não tinha prédios Não Não tinha nenhum prédio É Estavam fazendo loteamentos, ó Nossa Eu acho que tinha muito loteamento Tinha muito lote Meu pai estava aí nessa época Ruas antigas Sem calçamento Essa rua aqui Aquela rua A gente ficava naquela feirinha no domingo A rua da igreja católica A gente ficava naquela feirinha A pracinha Isso aqui se chamava A pracinha do relógio Não tem mais esse relógio Aqui, ó Tá vendo? Hoje estava a pracinha Aqui, ó O desfile escolar Em 7 de setembro Esse grande abel Olha o estilo de roupas Carrinho Aqui o ônibus Nossa O ônibus é muito vale A igreja católica A matriz Tem lá no centro A casa Eu faço Eu faço Casarão É o bom Ainda existe esse casarão Viu? Eu sei onde é Ó Aqui começou A pracinha Olha o carrinho Não dá Zantinho, hein? Ó Tá vendo? Poucas construções E muita vegetação Ao meio de transporte Que eles usavam Que tinha muita zona rural Aí, ó Paz alimentou a BR Aliários começou a crescer Agora sim Eles estão Olha Todos, Tia E repara nas fotos As fotos Já estavam Coloridas Agora já estão Ó Agora já tem Um pouquinho Construída Ó A igreja matriz Agora bem diferente A igreja Porque houve Foi reformada Novamente Malaguba Era um ponto Na época Hoje está Muito mais Não Nossa Agora se está Começando Coisas modernas Então Linhares Antiga Como que está Hoje? Está muito mais Tem muito mais Construções Do que eu vou Passar aqui Nas imagens De drone Olha como Cresceu Depois que fizeram A ponte Getúlio Vargas Que agora está No Rio Doce Depois que Pavementaram Que asfaltaram A BR Como que Linhares Cresceu E continua Crescendo Então tem Muitos bairros Novos Muitas indústrias Muitas fábricas Ei Rafa Mais prédios Para as pessoas Morarem Então agora Olha como que Tem dois anos Que essas imagens Foram feitas Eu não consegui Imagens atuais Principalmente deste ano Por causa da pandemia Mas agora é uma imagem De drone Olha como que está Linhares Depois que vocês viram Essas imagens Antigas Aqui Achei A Berenca tem que compartilhar O som A Berenca tem que compartilhar 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 É Outra direita Peraí Saiu o som? É Tem um pouco do som Aqui da Aí Saiu A Berenca tem que compartilhar A Berenca tem que compartilhar A Berenca tem que compartilhar Mas eu queria que compartilhar Mas eu queria que fosse assim agora Voltar Caraca Caraca Olha o espaço urbano Que vem Caraca Caraca Olha o rio doce Olha o rio doce Olha o rio doce Do supermercado Do supermercado Do supermercado da sua mãe Olha o rio doce Do supermercado da sua mãe Olha o rio doce Como é que está aí? A Tassinha está aqui. Aqui que ele está no movimento de Linhares. Olha só. Olha só, pessoal. Dá nem pra ver direito. Olha o trem ali próximo. O Tia, pra onde é que levava a ponte que foi quebrada? Ela caiu. Os pedaços caíram no rio. Aqui o rio tem uma parte... O Tia, pra onde é que levava a ponte que levava? As outras partes são rasas. O rio está assoreado. As margens aqui foram caindo. O Tia, pra onde é que levava a ponte quebrada? Porque a ponte velha caiu. O rio, ele era estreito antigamente, no início do povoamento. Aí, eles foram retirando as matas ciliares e a terra foi caindo, ó. A terra daqui foi caindo, caindo, caindo. Essa areia que tem aqui é das margens. Não tem mais vegetação. Ó, agora plantaram aqui, mas não tinha. Eles vão tirando as árvores, a terra vai caindo. E eles vão tirando a casa ali no meio. É no rio de areia. Isso aqui é areia, ó. A gente fala banco de areia. Tem lugares que você atravessa de uma parte para a outra em cima da areia. Só tem um pouquinho, assim, uma valeta que a água passa. Ó. Eu achei a casa da minha avó e a loja, porque são no mesmo lugar. Pois é. Então, ó. A ponte que caiu continua aqui, os pedaços. Estão vendo? Alguns estão afundados. Estão aqui afundados. Aqui nas partes linhas. Tia, quando eu viajava, eu nunca vi esses pedaços aí. E o doce está seguindo em direção agora ao mar. Está vendo? Nossa, mas lá... Mas aqui no Brasil tem mar. Aqui no Brasil tem mar. Aqui, ó. Aqui tudo começou. Estão vendo? Ó. Onde tudo começou? Na pracinha 22 de agosto. Aqui é que os rígios que faziam, moravam, na sábado, sexta-feira. Amanhã você vai passar umas imagens de como era a pracinha 22 de agosto, logo no início do povoamento. Logo no início das pessoas que vieram para morar aqui. Como era, quem morava aqui, na sexta-feira, um dia antes do aniversário de Linhares. Linhares, o sábado faz 220 anos, que foi estudado em 187. E minha mãe, em 37. É. Não é só essa parte aí, não. Tem muito mais de Linhares. Tem mais espaço rural. Agora, o que nós vamos fazer? Lá no livro de história, a Maísa vai explicar para vocês o que tem para fazer em casa e como fazer. Ah, tem um áudio aí, brincando, assim. Abram o livro de história que eu vou explicar uma tarefa de casa. É lá na página 51, antes que eu me esqueça. Fazendo história. Acharam 51? Não é para hoje, viu? É para o dia 26. É para a próxima quarta-feira, Tia? Isso. Próxima quarta-feira. Quando eu tiver uma atividade mais elaborada, sim, vocês precisam de ajuda dos familiares. É a guarda de ciência que eu postei hoje. Tem uma tarefa de ciência que vocês precisam fazer com alguém da família. Que não seja, assim, igual Beatriz, Rafael. Entendeu? Tem que ser alguém maior. Porque vocês precisam tocar no... Mais ou menos um adulto ou um irmão mais velho. Isso aí. Por que que não pode ser com o colega? Porque vocês não estão podendo ter contato. Mas a tarefa não vai deixar de ser feita, não. Então, veja aí com alguém que... Mais ou menos uma semana. 51. Tá. Cadê a Alisa? Só se for na Casa da Lei, dava para fazer. Não, mas eu não coloquei com o colega exatamente, porque vocês não podem sair agora. Bom dia, bom dia. Oi? Eu não achei, meu livro. Quem não achou? Eu. Lavinha. Ai, Lavinha, eu não dou conta não, gente. Gente, meu tá aqui, ó. Meus livros estão todos aqui, Lavinha. Tinha. Tinha, você não vai fazer mais respostas? Presta atenção aqui. O que que vocês vão fazer em casa nessa tarefinha aqui? Ó. Por fazendo história, nós vamos finalizar aqui as quatro cidades que nasceram espontaneamente no Brasil. E por que que sofreram reforma? Aqui, na página 51, anota aí em cima se para a casa. Para o dia 20... Deixa eu ver aqui. Pera aí. Tinha, eu fiz as partes e você viu o masquinho aqui fazer pesquisa. É, eu deixei para fazer com o meu pai também e não entendi mais partes, né? Do quê? É o quê? Não, é que eu não entendi. É porque tem uma parte que tem que fazer esquina. Eu tentei fazer sozinha. Você tá falando disso aqui, na página 51? Sim. Mas é para fazer com os familiares, não é para você fazer sozinha, não. Quando a Tia Maísa falar que precisa de um adulto, precisa dos familiares, dá para vocês ficarem fazendo sozinhos, não. De qualquer jeito, gente. Ó. Agora que você estudou um pouco sobre algumas cidades brasileiras que passaram por reformas, que tal descobrir um pouco mais sobre a sua cidade? Converse com seus familiares. Ó. Aí, o familiar, se não souber, ele vai pesquisar onde? Pente. Pois é. Quando fala, converse com seus familiares, pode ser o pai, a mãe, a avó, o avô, o tio. Uma pessoa adulta. Se eu for conversar com o meu irmão, que é mais novo que eu, ele não vai saber. Então, eu preciso conversar com um dos meus familiares ou pesquisar. Mas quando você vai pesquisar aqui, você precisa da ajuda de um adulto. Porque você tem que pegar uma fonte segura, buscar a informação. Então, ó. Alguma reforma que tenha acontecido na cidade em que você mora. Teve várias. E ainda continua tendo reforma. Vocês vão olhar, escolher e colocar aqui por que foi importante, quem foi favorecido. Alguém se desfavoreceu e tal. Aí, depois, a número quatro também. Então, essa tarefa aqui é pra fazer com uma pessoa adulta. Todo mundo entendeu? Para casa, para o dia 26 do hoje. Tá. Ô, tia, pra onde é que levava a ponte que quebrou? Pra onde que eles levam? Que levava ela. Pra onde? Pra Vitória. Ah. Tia. E a nova também. Pra Aracruz. Sim, mas ele tá perguntando pra onde levava a outra. Mesmo lugar que essa aí leva. Tia. Pra Aracruz, pra Joneira. Tia. Tia. Onde estão os pedaços da ponte? Estão no Rio. Tia. Oi. Oi, tia. Onde vê. Espera um pouquinho. Fala, Duda. Depois fala o Davi. Por que a ponte caiu? Porque a estrutura não aguentou. Na época que ela foi. Onde caiu? E ela não ponte caiu. Você sabe? Ih, Davi. Não lembro, não. A gente tem que pesquisar isso aí. Tem um tempinho já. Tá bom? É, eu queria perguntar. É, tinha mais uma coisa do dever de casa. Fala, Davi. Vocês perceberam já que eu cortei o cabelo? É, tô vendo. Fala, Davi. Eu cortei hoje. Ótimo. Fala, Stephanie. Não tem, tia, não. É, tá escrito para escrever uma reforma. É para escrever uma mais de uma. Tá escrito o quê aí? Escreva-se que uma reforma que aconteceu na cidade. Quantas? Falando uma. Pronto? Lia. Oi. Coitada das pessoas que morreram. Foi uma mulher só que morreu, tá bom? Ela estava caminhando. Vamos lá, então. Mas não fiquem cutucando isso aí, não. Tem uma imagem lá que não é muito legal. Ó. Aqui fala assim. Das quatro cidades. Deixa eu procurar aqui. Tem um monte de coisa aberta. Ó. Vou recapitular para a gente realizar a atividade lá. Então, voltem para mim. Na página 46. Voltem lá na página 46. Então, nós vimos que o Linhares começou com o povoado lá na pracinha 22 de agosto e hoje está desse tamanho todo, né? Tem o espaço rural ainda, mas o espaço urbano cresceu muito e ainda continua crescendo. Bairros novos vão sendo criados, edifícios vão sendo construídos, fábricas estão vindo para Linhares, as pessoas vêm para cá para trabalhar. Quatro cidades que nasceram espontaneamente, através de povoados. A primeira cidade do Brasil, qual foi mesmo que vocês marcaram aí? São São Paulo. Foi São Vicente. Isso. Foi São Vicente. São Vicente nasceu lá em São Paulo. Mas, depois de um tempo, ela foi destruída. O que aconteceu? Quem destruiu essa cidade? O mar. O mar invadiu as ruas, as casas e a igreja. Então, era uma vila de São Vicente. Era um lugar pequeno. Foi destruído. Depois, ela foi reconstruída. Então, a reforma que aconteceu em São Vicente, porque foi o mar. O mar destruiu. O mar destruiu. A outra cidade... Isso aqui foi no litoral, viu? Falando do mar, no litoral. Recife, que é a cidade natal de Melissa, né? Recife também está no litoral. Ela foi governada pelos holandeses. E, nessa época, eles construíram ruas, pontes, casas, jardins botânicos e zoológicos na cidade. Então, Recife foi reformada pelos holandeses. Cresceu porque os holandeses construíram essas coisas aí. Lá no Rio de Janeiro, também uma cidade do litoral, A família real portuguesa veio morar no Brasil, no Rio de Janeiro. E também aconteceram transformações na cidade do Rio de Janeiro, que está na página seguinte. Não existe uma família real? Existe. Com a chegada do rei, essa família real portuguesa aqui, não. Existem os descendentes. Mas a família real portuguesa daquela época, um já morreu. Existe a família real britânica. Existe a família real britânica. Que a rainha Elizabeth, vocês já viram falar. A paisagem urbana do Rio de Janeiro mudou. Então, o que foi construído lá? Foram construídas estradas, Museu Nacional, Biblioteca Real. O Museu Nacional é aquele que pegou fogo, lembra? Biblioteca Real, Observatório Astronômico, Jardim Botânico, entre outras construções. E, por fim, foi a cidade de São Paulo, que, com a produção do café, também passou por reformas. A abertura de ruas e avenidas, a criação de praças, a iluminação das ruas do centro. A própria Avenida Paulista, lembra que a Tia Anaís não gostou de vocês como ela está hoje? Toda modernizada, com várias construções. Então, houve uma mudança muito grande, principalmente na Avenida Paulista, que é o cartão postal da cidade de São Paulo. Nós já realizamos a atividade desta página aqui. Terminamos aqui. O que foi? Quais foram as primeiras cidades brasileiras surgiram, a partir de povoados. O nome da primeira cidade brasileira, que é São Vicente, que foi reconstruída porque o Mara destruiu. As construções que os holandeses ergueram. Foi a construção do Jardim Botânico, do Zoológico. E aqui tem uma obra, que é o Embarque da Família Real Portuguesa ao Brasil e os elementos que fizeram você chegar a essa resposta. Então, as próprias vestes, as embarcações e a legenda que tem aqui com o Embarque da Família Real Portuguesa para o Brasil. Por que a Família Real veio para o Brasil naquela época? Porque o Brasil pertencia a Portugal. Portugal pediu o Pedro Alves Cabral, viessem a ser apostadas as terras. E tudo o que produzia aquilo ia para Portugal. A Família Real, fugindo de uns conflitos que existiam em Portugal, vieram todos com soldados, comerciantes, toda a família comitiva, veio para morar no Rio de Janeiro. E com isso, o Rio de Janeiro se transformou. E São Paulo com a produção do café. Depois a gente vai ver como que São Paulo cresceu com a expansão do café. A página seguinte, coloquem a data aqui em cima, que nós vamos terminá-la hoje. Aqui no cantinho, em cima. Nossa! E? Pode colocar aqui no cantinho. Nossa! Tia, tem uma novela falando sobre isso, que passa, que diz o nome dela, Novo Mundo. É. Verdade! Aham. Às vezes eu assisto, porque às vezes eu espero começar o jornal. Às nove do oito. Eu assisti, eu acho, umas duas vezes. É uma novela que tem o Dom Pedro. É, e ontem foi... Imitam o Dom Pedro. É. Mas aquilo ali não tinha acontecido com a história do Brasil, não, tá? Oi, tia. Oi. Tem índio lá também. É. Não, esses dias que a Anabelle fugiu do... Pelo lado dos Estados Unidos. É verdade. Fugiu, não. Ali é uma ficção misturada com um pouco da história do Brasil. Eu já vi esse vídeo, na verdade, não. Vamos lá, então. Aqui nessa página, diz assim. Quais mudanças o acontecimento retratado na obra ocasionou ao Brasil? Qual é a obra mesmo? Tá falando do quê? A obra é essa. O que significa essa obra? O que está sendo representado? Os portugueses cegados. Os portugueses cegados. Os portugueses ao Brasil. Isso. Aí vai falando do Ibarque da Família Real. Então, ó. Aqui em cima, quando eles chegaram aqui no Rio de Janeiro, ó. Fala que o Brasil era administrado pelos portugueses. Então, vieram para o Rio de Janeiro e foram para diversos lugares lá nessa cidade. O que que eles fizeram de mudanças nessa cidade? Aqui na página seguinte tem, ó. Em pouco tempo, a paisagem urbana mudou. Com a chegada do rei de sua família, foram construídas estradas, o Museu Nacional, a Biblioteca Real, o Observatório Astronômico e o Jardim Botânico, entre outros. Então, diminua um pouquinho a letra aí. Tem quantas linhas? Ah, tem. É suficiente. A Maísa vai fazer no Word, tá? Que eu posso voltar. Página 70 e quanto? Seis? 50. 50, tia. Tô lá no português. 50, tia. História, página 50. Foram construídas estradas, o Museu Nacional. 50, tia. 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 Uma coisa boa é que meu irmão acordou na hora que minha mãe chegou e a tia Marcia pode fazer um negócio dela, porque às vezes eu tenho que ficar com meu irmão, aí quando eu tô na aula eu não posso. Aí meu irmão fica chegando, dá uma dó de ficar. Tia, quando eu for falar alguma coisa, saiu um balde por até... É porque minha irmã tá reclamando a casa lá em cima. Deixa o áudio desligado. É porque minha irmã tá reclamando a casa lá em cima. É porque minha irmã tá reclamando a casa lá em cima. Cabei, tio. Que áudio é esse? Tá reclamando a casa lá em cima. Tá reclamando a casa lá em cima. O tia, lá na página 52, na 53, tem um museu que não tá queimado e um museu que tá queimado. Aham. Acabei. Espero que eu leve. O tia, o meu deu certinho duas linhas. Sobrou uma linha. Aham. A mim sobrou uma linha. Tia, depois foi destruído ele e depois foi reconstruído. Tia, agora eu vou ter que sair da aula porque eu vou pra casa da minha tia. Tá bom. Tia, o museu foi destruído e depois ele foi reconstruído? Gente, só um pouquinho. Quando vocês falam que o colega está olhando na tela, atrapalha? Atrapalha. Pois é. É isso que eu tô falando. Para um pouquinho. Olha a questão seguinte aí no livro. Se vocês conseguirem fazer, voltar no assunto, no texto, podem fazer. Mas deixa o colega terminar, tá bom? Quando que eles ficaram ligando eu não tava vendo nada. Pois é, então para de ligar o áudio. Oi, tia. Belícia, eu acabei de falar. Os colegas terminaram. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto